Olá, eu sou Isabelle e hoje eu vim gravar pra você um vídeo muito, muito legal que é a rotina da manhã de atriz. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. Agora bora lá que esse vídeo está muito legal. Ai, bom dia, lindo dia. Ai, ai, tive um sono incrível. Bom, vou começar a me arrumar, não é mesmo? Hoje vou colocar essa jardineira. Bom, vou tomar meu banho relaxante. Vamos lá, vou acender as luzes, né, porque precisamos viver em um ambiente bem claro. Então aqui, vamos colocar o pijama ali e vamos começar o lindo banho, o belo banho. Prontinho. Bom, vou secar meu cabelo. E agora... Nossa, hoje tem tanta coisa pra fazer, eu preciso passar no estúdio de gravação. Preciso ver com o Roberto também se ele já compôs a música para poder cantar no clipe. E agora... Bom, já estou pronta, só vou passar um perfume. Ok. E agora... Ai, eu estou muito linda. Linda. Ok. Bom, vou colocar também, deixa eu ver. E esse... Amei. Um look black com também uma blusinha mais branca, né? Então agora... Então agora vou dar uma olhadinha aqui no meu computador as coisas da empresa. E as câmeras da casa também, porque eu sou tão famosa que o pessoal, os meus fãs, né, vem aqui, então eu tenho que tomar cuidado. Ai, que lindos esses cachorros. Hum, que coisa fofa. Bom, vou falar para a empregada já começar a preparar o meu café da manhã. Oi. Oi. Oi, senhorita. O que deseja? Eu gostaria que você já começasse a preparar o meu café da manhã. Claro, senhorita. Já vou começar. Muito obrigada. Vou vir lá embaixo, aí você me chama quando estiver tudo pronto, ok? Quero tomar café hoje aqui na mesa. Ok, senhorita. Muito obrigada. De nada. Nossa, a senhorita é tão incrível. Ela é super querida comigo. Cheguei aqui embaixo. Bom, vamos lá então. Olha, esse programa é tão legal. Bom, vou assistir até dar a hora. Deixa eu tomar uma café da manhã. Sim, o café da manhã da senhorita já está na mesa. Muito obrigada. Já estou subindo aí. Ok. Bom, vou desligar a TV. E agora vou indo. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui. Estão me mandando tanta mensagem. Olha, pelo jeito hoje vai ter uma festa lá na casa da Lulu. Nossa, ela é a minha melhor amiga. Vou mandar mensagem falando que vou. Prontinho. Já mandei a mensagem para ela. E agora eu vou lá. Bom, cheguei aqui em cima. Espero que a Maria tenha feito tudo certinho. Olá, Maria. Com licença. Toda, senhorita. Hum, que delícia para assistir. Aproveite. Muito obrigada. Nossa, que delícia. Meu misto quente com queijo é maravilhoso. Hum, tá bom. Hum, divino. Hum. E esse suquinho de morango cai muito bem hoje. Maria, já pode levar, por favor? Claro, senhorita. Bom, já que eu já estou arrumada, preciso ir urgentemente para o estúdio e vou precisar fazer umas coisas por lá. Maria, eu vou sair um pouco porque você sabe, coisas de trabalho, ok? Claro, senhorita. Vou ficar limpando a casa. Então tá. Com licença. Toda. Oi, Sônia. Oi, Lili. Vou abrir para a senhorita. Claro. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Toc, toc, toc. Oi, Lili. Tudo bem? Tudo com o senhor. Vim só dar uma passadinha rápida para dar um oi. Ah, então. Oi. E você vai gravar a novela hoje? Ai, vou sim. Já decorou todo o roteiro? Eu já estou quase terminando de decorar. Eu ainda estou decorando mais ou menos, mas acho que já está tudo na ponta da língua. Bom, então tchau. Tchau, Zinho. Até lá na novela que eu vou participar. Só vou me dar uma armada em mim. Então tá. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Oi, Luiz. Oi, Lili. Tudo bem? Gostaria de uma água, um sanduíche, alguma coisa? Não, muito obrigada. Já tomei café da manhã, mas eu acho que vou querer uma água. Ok, aqui está. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Bom, está na hora de subir. Para o terceiro andar. Cheguei. Oi, Carlos. Oi, Lili. Já começamos a gravar. Vamos lá? Vamos lá. Em três, dois, um... Começando. Mas, Lili, por que vai fazer isso? Me desculpe. Eu vou ter que ir. Não, filha. Desculpa, mãe. Tchau, irmã. Eu não acredito que isso aconteceu. Corta. Perfeito, Lili. Perfeito, Marta. E perfeito, Olivia. Sério, está maravilhoso. Ai, que bom que você, Carlos, gostou. Bom, então vamos para a segunda parte? Vamos sim. Três, dois, um e... Começando. Ah, mas sério, filha? Não pode ser para subir, infelizmente. Nossa, hoje foi um dia cansativo, né, gente? Ai, foi mesmo. Verdade. Bom, gente. Então, vocês já podem ir descer, comer alguma coisinha. E terminamos por hoje. Ai, que bom. Estava super cansada. Bom, gente. Tchauzinho, então. Tchau, amiga. Tchau, Lili. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau. Tchau, Sônia. Tchau, querida. Ai, cheguei aqui no parque. Olá, Cardoso. Oi, senhorita Lili. Tudo bem? Tudo. Bom, acabei de vir do trabalho. E como vai a pescaria? Até agora nada. Mas eu comecei agora há pouco e bastante peixe já está puxando. Então, acho que vai dar certo. Ah, tão mara. Bom, vim aqui um pouco para relaxar. Você sabe que depois do trabalho eu sempre venho aqui. Venho aqui. Ai, sim. Você adora esse parque, né? Amo mesmo. Tchauzinho, então. Ah, depois eu vou dar uma pescada. Claro, fique à vontade. Tchauzinho. Ai, eu amo esse parque. É incrível. Ai, ai. É tão relaxante ver o riacho, os animais, as formiguinhas. É incrível. Eu adoro ficar aqui, né? Oh. Bom, então eu vou indo. Muito obrigada pelo café. De nada. Tchauzinho. Tchau. Bom, agora eu só preciso ir almoçar em casa. Tchau, Cardoso. Tchau. Tchau. Um beijão. Um beijão e tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.